F*** you, bitch Sempre faço merda, eu sei, mas por você eu mudei Até meus contatinhos eu larguei Ver você sentando de um jeito que ninguém sentou Foi foda Sua marca de biquíni, naipe, pega que me enfeitiçou Gostosa Vai batendo a bunda no jão, mozão, mozão 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 Sempre faço merda, eu sei mais com você Eu mudei até meus contatinhos, eu larguei Vê você sentando de um jeito que ninguém sentou Foi foda Sua marca de biquíni, naipe, pega que me enfeite sua Gostosa Vai batendo a bunda no jão, mozão, mozão 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 Tchau, tchau. Tchau.